Neste vídeo, que é bastante curto, eu vou te apresentar aquilo que eu chamo de chave de prata do controle difuso de constitucionalidade. A chave de prata representa o acesso à essência das informações mais elementares sobre o controle difuso de constitucionalidade. Me acompanhe, por favor. A chave de prata do controle de constitucionalidade. É o resumo do controle difuso. A partir do que nós vimos no vídeo que trouxe o convite a um caso prático, nós trabalhamos a hipótese do aumento do imposto de renda pessoa física de servidores públicos federais. Fizemos link com o processo civil, vimos várias características na prática do controle difuso. E agora eu vou chamar a atenção, vamos chamar todas aquelas conclusões, aquelas percepções, para o resumo do controle difuso. A primeira informação de essência, e se você quiser, pause esse vídeo, tome nota, reflita, mas o mais importante é que você faça um esquema gráfico a respeito dessas informações, que, repito, são a essência do controle difuso de constitucionalidade. O controle difuso também é chamado de controle concreto. E eu te pergunto, por quê? Reflita por que o controle difuso também é chamado de controle concreto. Se você precisar, volte para o vídeo da nossa hipótese de trabalho, volte para o vídeo do caso prático e encontre a resposta. Basicamente, nós chamamos o controle difuso de controle concreto porque sempre haverá a necessidade de se evidenciar interesse de agir e sempre haverá a necessidade de se refletir seriamente sobre provas que acompanham a inicial. Isso significa que alguém terá um problema a resolver na justiça. E se alguém tem um problema a resolver na justiça, é o caso de controle na via concreta. Existe um caso concreto a ser solucionado, resolvido pelo Poder Judiciário. E é por isso que o controle difuso também é chamado de controle concreto. A segunda informação de essência é esta aqui. A legitimidade ativa. Qualquer pessoa pode acionar, pode movimentar o Poder Judiciário solicitando a realização de controle difuso de constitucionalidade. Mas aqui eu tenho uma observação importante para que você tome nota. Qualquer pessoa com interesse de agir. Afinal de contas, nós estamos tratando de um caso concreto. Só há caso concreto a resolver. Quem evidencia, só tem interesse de agir. Quem evidencia, tem um caso concreto a ser solucionado pelo Poder Judiciário. Legitimidade ativa pertence a qualquer pessoa com interesse de agir. O procedimento. E essa informação também é muitíssimo importante. O procedimento significa... Quanto ao procedimento, eu quero dizer que o controle difuso pode ser realizado em qualquer processo. E essa expressão, em qualquer processo, eu quero que você tome nota e tenha como significado, tenha como significando, todo e qualquer processo no Poder Judiciário. Seja uma ação ordinária, um mandado de segurança, um mandado de junção, um habeas corpus, uma ação penal, um inquérito policial, um pedido de liberdade provisória, um auto de prisão em flagrante. Qualquer processo admite a discussão, admite o discutir do controle de constitucionalidade na via difusa. Essa é uma informação extremamente importante. Tome nota. O controle difuso pode ser realizado por qualquer tribunal ou juiz. Isso significa que, tanto os juízes da primeira instância, quanto tribunais de segunda instância, tribunais superiores ou o próprio Supremo Tribunal Federal, podem, e digo eu, devem fazer até de ofício o controle difuso de constitucionalidade. Sempre lembrando que, no que diz respeito aos tribunais, existe uma informação importante que está prevista no artigo 97 da Constituição. E o artigo 97 da Constituição traz o princípio da reserva de plenário. Se for necessário, dê um pause nesse vídeo, leia o dispositivo da Constituição e retorne para cá. Reserva de plenário significa que os tribunais só podem declarar a inconstitucionalidade de uma lei se o fizerem por maioria absoluta. Os efeitos da decisão envolvem apenas as partes da demanda, apenas as partes envolvidas na demanda, por isso que nós usamos a expressão interpartes. E, por último, a eficácia temporal, sempre reoatrativa, ou seja, extunque. E é nesse momento que nós encerramos o quadro de resumo do controle difuso de constitucionalidade, passando algumas informações finais sobre os efeitos retroativos do controle difuso de constitucionalidade. Em regra, o sistema jurídico brasileiro nunca admitiu que se limitasse no tempo a retroatividade de uma declaração de inconstitucionalidade. Se a lei da nossa hipótese de trabalho, no outro vídeo, ela entrou em vigor, foi publicada em 31 de julho de 2017, significa que qualquer declaração de inconstitucionalidade, por mais que demore vários anos, 10, 20, 30 anos, essa declaração de inconstitucionalidade retroagirá até o dia em que a lei foi publicada, até o dia em que a lei entrou com existência no sistema jurídico brasileiro. Retroagirá até o dia 31 de julho de 2017. Sempre a retroatividade do controle difuso é extunque, ou seja, até o dia em que a lei foi publicada. O Supremo Tribunal Federal, em algumas decisões muito específicas, relativizou essa regra, mas são casos muito específicos, bastante sofisticado o argumento, o que faz com que nós utilizemos, nós tenhamos que voltar esse assunto, através do tema modulação dos efeitos da decisão, em outro vídeo, depois que nós vasculharmos todo o controle concentrado, e também depois que nós vimos outros assuntos, outras linguagens, que completarão a nossa visão sobre o processo constitucional, e aí sim avançarmos sobre a chamada modulação dos efeitos. Muito obrigado pela atenção, nos vemos em breve.